O Clube do Idoso de Sinop fecha suas atividades reivindicando melhorias na sede do clube, que hoje é pequeno para abrigar o crescente número de associados e amigos da terceira idade. Hoje nós estamos passando uma dificuldade muito grande que aumentou demais a população e o clube sempre mantém, clube de 25 anos atrás, né? Então, já não comporta mais nós, ladrentos dos idosos, né? Então, estamos passando uma dificuldade muito grande sobre isso aí, que urgentemente nós precisamos de um clube novo, porque dia de festa, enche, não tem mais como comportar o pessoal lá, ladrento, né? E o resto, né? Muita dificuldade sobre organização ladrento, de construção de coisas, né? Esperamos que esse novo mandato agora dê uma melhora, né? Esperamos com toda esperança de melhorar mais, construir um clube novo, porque ali não tem condições, né? A diretoria entende que o clube precisa melhorar a sua infraestrutura para atender a demanda e as necessidades dos idosos. Tem várias, tem física, tem danças, tem os encontros nas quinta-feiras, todas as quinta-feiras temos encontros, né? Então, é isso aí. E precisamos de organizar muito mais, precisamos de organizar mais, mas do jeito que está hoje, né? Não temos nem condições de organizar mais, invento, ladrento, né? Eu peço, assim, que eu acho que todas as autoridades têm que olhar mais para aquele povo ali, para aqueles idosos que estão sofrendo, é pessoas assim, tem tantas pessoas que só ganham aquele salário, pessoa fraca e não tem aonde sair. A diversão dele é lá nas quinta-feiras, vão lá, vão dançar, vão encontrar um encontro de amizade, fazer seu lanche, saem todos satisfeitos, é uma distração. E eu acho que isso aí merecia ter mais apoio, porque é os donos de Sinop, é aquele povo ali, né? Seus políticos, seus doutores que são donos. É aquele que construíram o Sinop que está ali, né?